Quanto tempo, tempos antes de voltarem aquelas ondas Que vieram como corpas em silêncio, tão furioso Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses batalhais Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses batalhais Devorando árvores, pensamentos Seguindo a linha Do que foi escrito pelo mesmo Mário Tão furioso E se teu amigo vem, não te procurar É porque o de nós ele foi arrastar E se teu amigo vem, não te procurar É porque o de nós ele foi arrastar É porque o de nós ele foi arrastar É porque o de nós ele foi arrastar Devastando o mesmo Mário Devastando o mesmo Mário Demâncio Pente se teu相 Sinto pelo mesmo barril, tão furioso E se teu amigo vem não te procurar É porque o de nós ele foi a rastral E se teu amigo vem não te procurar É porque o de nós ele foi a rastral E se teu amigo vem não te procurar É porque o de nós ele foi a rastral É porque o de nós ele foi a rastral E se teu amigo vem não te procurar É porque o de nós ele foi a rastral É porque o de nós ele foi a rastral